Olá pessoal, aqui é o Ferres, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos gravar o vlog de hoje, certo? Pensei no assunto que eu tava conversando ontem, vai ficar latindo, Reginaldo? É que tem um cachorro aqui chamado Reginaldo. Então não estranha não. Ele acha estranho eu falar com o celular e ele tá certo, né mano? Na verdade. É que ele não sabe que tem gente por trás também. Não fica batendo aí não, Reginaldo. Fica batendo aí não. Vamos ver se ele obedece. Então, rapaz, é o seguinte. Eu pensei muito no assunto... Tá latindo ainda. Eu pensei muito no assunto da gente trocar essa ideia. Principalmente na conversa que eu tive ontem com o meu parceiro, o Ronaldinho. Ele fez uma comida pra mim lá no Embu, né? Falou, cola aqui e tal. Peguei o carro, andei lá vários quilômetros pra chegar lá pra poder comer a comida que ele tinha feito pra mim e tal. E pros convidados dele ali, que eram uma outra família amiga deles. E a gente conversou sobre a melhor idade, né? Sobre a terceira idade ou sobre envelhecer. E como é difícil... Foi uma coisa que eu falei muito ontem. Como é difícil você envelhecer não exagerando os defeitos que você tem. Sabe assim? Tentando preservar a serenidade, mas também tentando amenizar os defeitos que a gente tem. A gente, como todo mundo sabe, né? Nós somos repletos. Eu tô segurando o celular, por isso que vocês me estranham. Nós somos cheios de defeitos e cheios de manias, cheios dessas coisas e tal. E quando a gente vai envelhecendo, parece que essas coisas vão pra fora também, né? Então eu tenho um amigo meu que já tá com 55 anos. E ele não consegue perdoar o irmão dele, né? Vou dar o exemplo, ele me autorizou a falar a história, não preciso falar o nome, ele me autorizou também, mas não vou falar o nome. Mas eu falei pra ele que ia contar essa história. E ele não conseguiu, muitas vezes, perdoar o irmão dele. Ele tinha uma rixa ali de família. E ele foi envelhecendo com esse ódio. E como que esse ódio vai fazendo mal pro coração, né? Como que esse ódio foi perturbando ele, ele foi se isolando. Daqui a pouco ele não podia perdoar o outro vizinho. Daqui a pouco ele também tinha discussão com o primo. Muitas vezes ele tava certo, muitas vezes ele tava errado. Até que a gente conversando, a gente chegou num consenso aí de que realmente não dá, cara, pra viver sem perdoar as pessoas, sabe? E não dá pra você viver sem ser perdoado também. E no processo de envelhecimento, né? Claro que eu tenho 43 anos ainda, eu vou entrar nesse processo daqui a pouco, sei lá. Eu já tô nesse processo há algum tempo. Os meus exames de saúde indicam que eu já tô nesse processo. Mas é porque eu tenho um corpo gordo também, né? Agora, mentalmente também, ele deve estar desgastado também. Agora, esse processo de envelhecimento é um processo que a gente tem que prestar muita atenção. Saber envelhecer é muito, muito, muito importante você se informar sobre isso. Você se informar sobre... É você começar a conversar com as pessoas, a desabafar, começar a interagir com pessoas da mesma idade, que tão passando pela mesma questão. Por quê? Porque o que eu vejo muito, né, dos meus familiares envelhecendo, dos meus amigos que já estão mais velhos, principalmente, eu tenho muitos amigos mais velhos por causa da literatura e tal, e do que eu gosto, dos DVDs, das músicas, né, dos vinis e tal, e eu vejo essa coisa de não perdoar uma separação, de não perdoar um familiar, e eu vejo eles se isolando muitas vezes, e eu vejo a teimosia, que é normal também nessa idade, né, você vai ficando com a idade avançada, e muitas vezes não querendo ir no médico e tal, todas essas questões que quem tem familiar aí sabe o que eu tô dizendo, né, quem tem familiar que tá nesse processo sabe o que eu tô falando, tanto homem como mulher, é a mesma coisa, né. As mulheres têm muita proximidade das filhas e dos filhos, os homens às vezes se isolam mais, né, ficam sem essa proximidade, principalmente se são separados já, quando já tem 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, e como é difícil você achar atividades e um modo de vida que combine com essa idade. A sociedade parece que ela não tá preparada pra pegar essas pessoas e trabalhar com essas pessoas, e poder fornecer serviços pra essas pessoas, pra poder melhorar a qualidade de vida dela, né. A gente publicou esse quadrinho aí do... A Canção de Roland, né, o primeiro quadrinho da editora de quadrinhos que a gente montou, eu e o Tiago, e o quadrinho fala desse tema, né, o quadrinho, ele aborda esse tema de melhoridade, ele aborda esse tema de envelhecimento, e até depois o próprio personagem, né, um dos personagens principais, ele acaba ficando doente, e aí mostra como a família lida com isso e tal. É uma coisa muito complicada saber lidar com tudo isso, mas o que eu queria deixar claro nesse vídeo é que tem formas, né, porque muitas vezes os vídeos que muita gente faz é problemático, só dá o problema, mas tem formas de você envelhecer com saúde, né, com qualidade de vida, em qualquer faixa etária, em qualquer, meu, qualquer parte financeira também. É muito mais difícil pra quebrada, rapa, não vamos mentir, é muito mais difícil, né, não tem Sesc perto, não tem, muitas vezes, né, não tem Sesc perto de onde você mora, e aí o Sesc, porque o Sesc tem várias atividades, tem piscina, tem shows de teatro, tem shows ao vivo, né, tem atividades ali pra você dizer exercícios lá dentro também, e atividades culturais diversas, por isso que eu falo sempre do Sesc, quando tem um Sesc perto, valoriza até o lugar, né, e nas quebradas não tem, né, tem as fábricas de cultura, mas elas também não têm um trabalho voltado pra terceira idade, né, mas tem lugares, né, que são aqueles clubes e tal, que juntam o pessoal pra poder dançar, né, que é o famoso Baile da Saudade, né, tem isso também, tem alguns grupos de igreja, que eu tô até colocando meu pai agora, hoje eu fui lá com meu pai nessa igreja católica, e é um grupo de pessoas de idade que vão lá, se conhecem, vão passear junto, vão fazer música junto, tem um monte de atividade legal, tem escolas, né, tem a turma do CIEJA, então você quer pensar em voltar a estudar com 60, 70 anos, meu pai voltou a estudar agora com 70 anos de idade, né, ele tem mais de 70 já, mas voltou a estudar, 73, completou agora, e não tem limite, né, ele voltou, tem um ano e pouco pra estudar, não tem limite pra você, de repente, voltar a fazer um curso, voltar a estudar, esses dias eu vi uma matéria de um senhor de quase 90 anos, que tava estudando arquitetura, e o pessoal, pra quê? Que você vai morrer e tal. Meu, vocês são muito covardes falar isso pro cara, todo mundo vai morrer, velho, tá ligado? E o cara já tá no segundo ano de arquitetura. Quando eu vi a matéria, ele já tava, tava no primeiro, indo pro segundo. Então, assim, tem formas de você ter uma vida, mas você tem que começar a prestar atenção mesmo, em fazer caminhadas, em cuidar do corpo, em cuidar da mente, e, mano, se afastar de gente que não quer ter a mesma oportunidade, né, não é uma oportunidade, mas as pessoas que não querem ter o mesmo avanço que você quer ter. Você tenta puxar junto, tenta trazer, fala, meu, vem comigo, mas se não quer, você também não deve ficar preso ali, porque muitas vezes você se restringe pelo conselho do outro. E conselho bom é conselho que faz ir pra frente, né, com calma, com tranquilidade, não tô falando de competição, eu tô falando de modo de vida mesmo, né. Eu tô lendo um livro agora do Adam Grant, é um livro que foi dado pelo meu médico de presente, eu já falei dele uma vez aqui, esse livro aqui, Dar e Receber, né, da Editora Sextante, uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. E esse livro aqui, ele pega várias histórias de pessoas cativantes, né, ele pega, combina conclusões de ensinos, assim, de pesquisas recentes e tal, e junta tudo nesse livro, e ele fala que os que chegam mais longe são os doadores, né. As pessoas que conseguem ter mais longevidade, conseguem ser mais felizes, são os doadores, não são os aglomeradores, não são os aglutinadores, isso eu não tô falando de colecionador, eu tô falando de aglutinador mesmo, de dinheiro, de excesso de muita coisa, sabe. Então, são vários estudos pioneiros que tem nesse livro, é um livro acramado, assim, é um livro muito bem divulgado pra quem gosta do estudo, né, mano. Tem essa coisa, ele fala muito do tomar lá, dar cá, dessa coisa de trocar, do dar e receber o tempo todo, como isso faz mal também da competitividade e tal, dentro da liderança, mas ele também, eu acho que ele traz uma boa coisa sobre generosidade, por isso que eu queria indicar ele aqui, então, se você não leu ainda, dar e receber, tá. Eu não vou pôr link hoje, porque eu não sei pôr link, eu vou pedir pro Miller colocar o link aí. Bom, pessoal, é isso, eu pensei em abordar um pouco desse tema, um tema, eu sei que não é um tema político atual, não é uma coisa que as pessoas vão dar muito like de repente, mas eu acho muito necessário falar sobre isso, como você melhorar com a idade, em vez de se tornar um canalha com a idade, e como você pode melhorar a situação à volta, à volta das pessoas, transbordar mais amor do que ódio, quando você vai ficando mais velho, sabe, deixar de ser menos rancoroso, começar a perdoar mais, eu acho que tudo isso é bom pra gente começar a pensar desde agora, até você que tem 30 anos aí que tá no canal, você que, você menina que tem 20 anos, 30 anos, você também, rapaz, né, que tá aí desse lado, que é mais novo, mas pensar nisso, e como os defeitos também isolam a gente, e deixa a gente no final de uma jornada, de repente, sozinho, no final de uma, de uma grande jornada de vida, você, de repente, fez família, fez tudo, mas se encontra sozinho. Se tá difícil agora, você ter companheiros, ter amigos, ter amigas, leais, verdadeiros, ter gente que tem tempo pra te ouvir, gente que tem tempo pra conversar com você, gente que tem tempo pra, pra dar tempo, pra você, pra te dar o tempo dela, pra te doar o tempo, por isso que todo mundo na internet, todo mundo ouvindo o canal, e todo mundo, né, querendo falar muito, inclusive, e ouvir pouco, mas se você tem essas pessoas, isso é muito sortudo, então, tenta envelhecer com essas pessoas, tenta trabalhar em prol, de cuidar delas também, pra poder elas cuidarem de você, e se elas não cuidarem de você, não tem problema, a bondade não vem com recibo, se elas não cuidarem de você, outras pessoas, e o mundo vai conspirar, pra você também ser cuidado, de alguma forma, é o que eu espero, pra você, e pra todos que eu conheço, e pra todos que eu não conheço, desse lado aí da tela, tá bom? Um grande abraço, se você gostou, deixa seu like aí, o seu joinha, seu comentário, sobre o tema, e a gente tá na campanha do Apoia-se também, dá uma clicada lá, olha como que funciona, eu vou deixar o link aí embaixo, é nóis!